E aí pessoal suave, sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo galera Hoje estamos aqui novamente jogando Minecraft com apenas um bloco E hoje o nosso objetivo é pelo menos começar a fazer uma nova casa Na verdade sim, a primeira casa aqui no Minecraft um bloco Eu já fiz umas novas cerquinhas, então vamos começar a colocar a cerquinha aqui Vou colocar a cerquinha aqui E pra quem não viu, a gente desperdiçou muita madeira jogando no void sem querer querendo Nossa, mas não para de vir Pronto Vem um porco Calma Não Você vai se ver Não, eu vou perder meus itens Não Wesley 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 Eu perdi todos os meus itens, mano Que raiva Eu não acho que os meus Agora, como a gente está na era das cavernas Tem chance de não vir mais madeiras Se não vir mais madeiras, ferrou, Wesley Você sabe, né? É, e eu estou sendo feito, galera, de escravo aqui Tu não tem jeito, peraí, calma Eu vou fazer minha primeira picareta de pedra Vamos lá Eu nem tenho madeira de fazer uma picareta Eu já tenho carvão Vou deixar uns sticks aí Não, 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 não Tá, ó Vamos lá Pedra 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 A gente vai tentar fazer uma casa Ó, ferro Boa, boa, boa A gente vai tentar fazer uma casa de pedra, tá, galera? Olha onde está a ovelha Como que ela foi parar ali, Natan? Mano, essas ovelhas são muito loucas Não, Jurema Não, Jurema Fica aí Jurema Eu caí Você parece burro Eu tava com carvão Parou, 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 parou Então quer dizer que você ainda não deixou like e nem se inscreveu? Hum, eu tô de olho, hein? Eu tô de olho Agora eu vou te dar uma nova chance Eu vou contar até 5 E eu espero que você deixe o like e se inscreva no canal Então vamos lá, vai 1 2 3 4 5 E aí, você conseguiu? Sim, sim Comenta aí nos comentários E é isso Agora continue com o vídeo Toste tudo mais, né? Meu Deus, Wesley Não pode ficar caindo assim, cara Mas foi culpa dessa ovelhinha Gravel, gravel, gravel Carvão Pedra 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 Nossa, Wesley, você tá vindo pedra Ela destruiu a nossa Wesley, vai deixando Ô, Wesley, as outras ovelhas estão indo embora, véi Meu Deus Já era Podia ter feito um cercado menor A gente tá muito ferrado É, eu fui bem burro Porque agora não vai vir mais madeira A gente tá... Galera, se não vinha mais madeira A gente... Ah, veio madeira Eu tava com os sticks Não, eu tava com todos os sticks Não, Wesley Meu Deus Ah, a ovelha me empurrou, Naté Tá, calma Enquanto isso eu vou tentar deixar o nosso mundo um pouco mais grande Tá, vai quebrando aí Madeira Finalmente veio madeira Wesley, a primeira coisa que você tem que fazer É o stick É o stick e as secas, mano Vai fazendo aí Beleza, beleza Vamos ver essas ovelhas bem presas Ah, meu Deus Não Boa, Naté Boa, Naté Nunca vi uma pessoa boa desse jeito, cara Nunca vi Eu caio sozinho Meu Deus Eu perdi Eu perdi minha picareta Eu perdi todo o imposto Galera É os noobs jogando aqui É isso É isso É os noobs jogando num bloco É isso aí É a vida Nossa, gente Na tua cabeça aparece quantos blocos tu já minerou Na minha cabeça tá aparecendo? Na minha tá Na tua também tá aparecendo Deixa eu ver quantos que tu já minerou Tá quantos na minha? Deixa eu ver Calma um minutinho aí 162 162? Caramba Que bloco é esse? Tu já quebrou 157 Comida, 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 comida Comida, comida Não mata ela Ela dá sopa infinita Eu sei Ela dá sopa infinita Comida Tamo feito Ah, eu gordinho ficou feliz Até agora a gente não sentiu fome Então Não sei se a gente devia ter colocado No Dificult 3 Não sei Mas a gente não sentiu fome até agora Bota aí Bota Dificult 2 ou 3 Não Eu abri o mapa do jeito que era pra ser Se fosse pra ser Dificult 3 Já teria aberto com Dificult 3 Entendeu? O miserável é um gênio Essa é minha metáfora Essa é minha metáfora Nossa A gente tá ficando meio apertado, né mano? Ô Natan, aqui ó Vem cá Tem pedra Vai me dando as pedras aí, por favor Todas as pedras que tiver Pode me dar Só tem isso Ó, vou dropando, hein Vou dropando, hein Entendi Vou começar a fazer nossa nova casa, tá? Vamos lá É, eu tenho esse aí que é pra fazer Pedregulho, pedregulho Preciso pedregulho Não, pedregulho não tem mais não Ai, caraca Tá, vou começar a fazer Vou fazer cerca Vou começar a fazer a base da nossa nova casa, tá? Vou botar um pouquinho pra longe Pros animais não vindo Pronto, ó Aqui eu acho que nenhum animal vai conseguir vir Aí, ó Vai ser aqui, ó Beleza Vou fazer uma casa bem quadradona Porque a gente não tem muitos recursos ainda E aí agora a gente tem que tomar o máximo de cuidado pra não cair, tá, Wesley? Toma muito cuidado aí Jurema Eu caí Tá, vou começar a ir com as vaquinhas pra esse lado de daí, ó De aí Na verdade a gente tá muito ferrado Ah não, a ovelha caiu Ah não, ela caiu Ufa, ufa, ufa Toma Vai, vaquinha Vai, vaquinha Vai pra lá Mas pensando bem Tinha mais uma ovelha Cadê a preta e a outra branca? É, pois é Tinha três brancas Três ovelhas brancas E uma preta Eu acho que aconteceu Ai, ai Vamos fazer o que, né Preta não, negra Wesley, o que aconteceu? Eu não sei Wesley, o que aconteceu? Não sei de nada, senhor Nathan Ah, meu Deus, Wesley Essa vaca de cogumelo não pare de olhar pra mim E sai pra lá, zé Tá, me dá uma picareta, por favor, Wesley Aqui, deixa eu botar aqui as coisas no vaúl tudo Tá, vai, vai Coloca tudo aí Eu tô com tudo Eu não posso morrer, Nathan Não morre, mano Não morre Não pode Vai, me dá Isso aqui Eu quero a cerca A cerca não Eu quero a picareta Falei errado Deixa eu botar aqui Picareta, tem picareta Eu quero picareta Me dá picareta Agora Picareta, picareta Aqui Cadê? Cadê a picareta? Joguei aí Joguei aí Não foi Eu joguei no chão Tá na tua mão Foi, 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 foi Obrigado Agora eu não tenho picareta pra mim Desculpa Ah, crafitão aí Eu não sei Tá, vamos começar a fazer o ferro Ferro aí A gente já fez Ah, meu Deus Zumbi Ferrou Wesley, me ajuda Pega ele com o machado Meu Deus Ele tá cobrando toda a pontação, mano Tá, eu vou fazer aqui agora Eu vou ficar fazendo mais cercado, tá, Wesley? Tem madeira? Beleza Eu tenho só esse aqui, ó Tem madeira Peraí, me dá Não, dá uma pedrinha Dá uma pedrinha pra mim Eu tô precisando Pedra Me dá madeira, me dá madeira Ó Tá ali, ó Ah, só tem essa Meu Deus, Wesley É melhor que nada É verdade Não olha pra trás, não Não aconteceu nada Tá, ó Vamos Ai, não Vamos refinar Vamos refinar Creeper Não Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance Vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato Creeper Não Mano, não acredito que veio um Creeper não, velho Na moral Mas que joguinho foi esse, né, velho? Ah, é Agora sacaneou com a gente Sacaneou real Tá, Wesley Eu vou fazer meio que um parkour Pra gente poder chegar na nossa casa, tá? Porque senão as outras vão ficar Indo toda hora pra lá Beleza Eu só precisava de madeira Mas alguém tá com todas as madeiras? Não, cara Madeira eu não tenho, velho De verdade Não tenho madeira, mano Foi triste Ó, toma aí Deixa um pouquinho O restinho que eu tinha de madeira No negócio aí no baú O restinho Beleza, beleza Beleza Deixa eu ficar fazendo isso de trabalho aí, Wesley Por favor Tá bom Eu precisava de madeira Desse jeito a gente não vai ter na nossa casa Sabe quando? Nunca, cara Nunca Ó, tu já atingiu os 200 blocos Olha na minha cabeça Olha na minha cabeça Ah, vem eu tacou com vaca Boa, boa Temos comida 219, tá com 219 Nossa, caramba Ó, vou fazer agora Aquele negócio de fazer sopa, tá, Wesley? Beleza, beleza Eu tô morrendo de fome Aleluia, madeira Pronto Aí vem só um 4 Ó, ó, ó Tu tá com fome também, Wesley? Eu? Eu tô com um pouquinho Tá, ó Toma Ó, toma, toma Dropei aí, ó Atrás de tu Pegou? Peguei, peguei Calma Boa, boa, boa Vou deixar a sopinha no baú Pelo menos esse negócio de cogumelo Vai ajudar bastante Que a gente não vai ter fome Quase nunca Tem um pouco de madeira Tem um pouco de madeira Mas peraí Essa madeira aqui Tá, peraí Por que ficou de noite do nada? Não, Wesley Já tá de noite faz tempo, mano Meu Deus Você não percebeu, não? Ah, é porque apagou a coisa ali Eu pensei que tinha ficado de noite do lado Tá, ó Vamos lá Ô, vaquinha Não me atrapalha, não Vaquinha, por favor Ai, calma aí Eu vou fazer um negócio A gente não tem ferro, Wesley Ferrou Calma aí Eu vou fazer assim, ó Ai, não Não Ai, 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 ai Não é possível Não é possível Mano Mateu Ai, consegui subir na água Boa Ufa E a vaca morreu Mano Mas pelo menos eu consegui subir na água Não perdi, mano A sorte Esse creeper é um lazarento, velho Na moral Ele é um cara do mal, mano Na moral Calma aí Ele nasce em cima da pessoa, velho Na moral Não tem como Eu tô quase morrendo Se alguém me der um hitzinho Eu morro Vou dropar meus itens aqui Pra não perder Calma aí Que eu tô pensando aqui Como é que eu vou fazer Vou dropar tudo aqui E vou continuar fazendo os craft aqui Já era, Wesley Já era A gente sabe que já era Hoje Tudo que tinha que De azar que aconteceu Aconteceu Eu acho que a gente não conseguiu Fazer na nossa casa Eu acho que vai ficar Proximo episódio, hein, galera Não sei Tô na dúvida É, Wesley Eu vou deixar pro próximo episódio Já era Só vou esperar Minha picareta quebrar Tá quase lá Quando minha picareta quebrar Acabar o episódio Vamos lá Ó, galera Continua no vídeo Deixa aquele Então é isso aí, galera Tivemos muito Mas muito azar Aqui no Minecraft Um bloco Se você quer ver A continuação dessa série, né Quer ver se a gente vai se dar bem Nessa série Não se esquece de comentar E deixar o like Pra fortalecer Porque eu sinceramente Não quero mais jogar isso aqui Nunca mais na minha vida Eu sou muito ruim É, então, galera É isso aí Dá aquela passadinha No canal do meu ajudante Wesley Gostou, Wesley? Gostou? Ajudante Ajudante Se inscreve no canal Ativa o sininho Um beijo para as meninas Um abraço para os meninos Um beijo para os meninos Um abraço para as meninas E falou Tchau, galera Falou